Alô, alô galerinha que faz parte do nosso canal, a gente já vai postar mais um vídeo viu, vou fazer uma brincadeira com a Sara a gente tá chegando o horário de voltar para o trabalho, ela tá dormindo o sono dela, eu vou acordar ela agora só que hoje vou acordar no horário, mas só que de uma maneira diferente, entendeu? eu tenho mel, vou botar um pouco de mel na boca dela, ela dormindo, vou acordar ela agora se liga só na carinha que ela vai ficar, com certeza vai ficar boladona comigo se liga só galera Bê, chega a hora da gente ir para o trabalho Bê, vamos levantar para nós e vamos o que porra é essa cara? o que foi? o que diabo é isso? o que foi? o que é isso que tu botou em mim? eu botei o que? eu só tô lhe chamando pra gente ir para o trabalho, você não pediu para me acordar como todo dia? tu me melou todo dia, começa, eu... meu, pode me dar um beijo? sai! dá um beijinho adocicado, me dá, dá, dá humm... sai! bebe, bebe... não bebe, bebe, calma humm... sai ai galera, olha a carinha de quem acordou agora, olha mas não quer me dar um beijinho doce não, olha não me paga, essa não me paga, viu olha, olha um beijinho, não me paga ai, olha a cara de quem acordou agora, olha sai daqui olha, toda descabelada, parece um bocadinho de leão, olha tá bom, valeu galera, parando mais esse vídeo, depois tem mais, valeu tá bom, valeu